Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada vez que cada vier, espero ter mantido a paz Nessa guerra eminente contra esse imaginário Salve, salve aí rapaziada do YouTube Tranquilidade pra quem não tá ligado aí, canal Pobre Raiz Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro da novidade que acontece aqui no canal, rapaziada E você que já é inscrito mito, já dê seu like e seu comentário, beleza rapaziada? Tamo junto, rapaziada, no vídeo de hoje Vou tá trazendo aqui pra vocês uma atualização que tá vindo aí Do rebaixar dos polícia 24 horas, rapaziada, muito top Mano, pra mim tá sendo um dos melhores games de polícia aí, rapaziada, brasileiro, beleza? O game tá top demais Mano, muito da hora, muito divertido, galera E o que tá vindo vocês vão curtir demais, rapaziada, beleza? Então vamo lá, rapaziada, que eu vou mostrar pra vocês aqui as novidades Então, rapaziada, vamo lá pra primeira novidade, rapaziada Aqui ele tá no motor gráfico lá dele, né, rapaziada? Fazendo aqui, então, mano, por isso que tá cheio de negócio aí Mas rapaziada, olha só, galera, se liga, mano A Hilux que tá chegando, rapaziada No vídeo passado, eu tinha comentado sobre isso Ele fazia lá a caminhonete, né, a Hilux e tudo mais, mano E, mano, tá chegando a Hilux aí, galera Ó, ele vai passar aí, galera Vai mostrar as outras também Muito top, rapaziada Se liga, como é que tá ficando A Hilux aí, galera, ó É, da polícia de São Paulo Aí ele vai mudar, galera Vai botar do Rio de Janeiro e tudo mais, mano Entendeu? E ele tá mexendo, rapaziada, pra vir o mais rápido possível Pra próxima atualização, galera Mas o foco desse vídeo ainda, rapaziada Vocês vão ver ainda E vão ver ainda o que vai vir aí, rapaziada Ó, aí a do Rio de Janeiro, ó Aí, galera Top também, ó Bonita A barca aqui no Rio de Janeiro Isso é chamado de barca, rapaziada Olha a barca vindo aí, ó Aí, muito top, velho Tá muito top a barca, mano Ele tá colocando aqui as outras aqui, rapaziada Vamos ver que a outra é da... Ai, a de Minas Gerais, rapaziada Ó, como é que ficou da Aero também, ó A Hilux de Minas Gerais Ali atrás, ali a... A parte da carrocinha lá Pra prender o humilhante Lembrando, rapaziada Que no game ele pretende colocar aí, rapaziada Você conduzindo o humilhante Pra delegacia, essas coisas, entendeu? Aí já tem a... A rota também Ficou bonita, galera, ó Entendeu? E a outra lá, rapaziada Que é, se eu não me engano É do Bop agora Que ele vai colocar É do Bop A rota também ficou top, galera Vai colocar do Bop agora, ó Aí, rapaziada É do Bop aí Quando chegar o caveirão, rapaziada Vai ficar da hora, rapaziada Muito top mesmo E, rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera O... O que vai vir, rapaziada De top, galera Mesmo E vocês vão curtir demais, galera Beleza? Vamos lá, galera Vamos começar aqui, ó Rapaziada Se liga ali em cima, galera Ó Ó, mano Olha ali, ó Ele tá mostrando aqui, ó Ele desligou aqui Até o chamado, rapaziada Pra não ficar perturbando ele Mas ele vai mostrar Rapaziada O que vocês estão vendo ali em cima Ali, rapaziada Vai ficar da EDP, mano Isso aí mesmo, rapaziada O helicóptero aí Agora pra fazer Pra prestar apoio aí, mano Mano Vai ficar top, galera É, vocês sabem que Na atualização que chegou agora Você pode chamar aí É, apoio, né, mano Pra te ajudar E agora você vai poder Chamar o apoio também, galera Do... Do águia, né Olha lá Olha lá em cima Que top, rapaziada Esse caraca, mano Vai ficar muito top esse game, galera Beleza, rapaziada O que vocês vão fazer? Você vai chamar o águia, né, mano E por onde ele estiver sobrevoando ali Você vai conseguir avistar ele E vai saber aonde tá O... O humilhante lá, né, rapaziada Fugindo, né Mano Tá ficando muito da hora esse game, galera E essa atualização tá pra chegar agora, galera Tá bem próxima Entendeu? Olha lá Ele mostrando lá, galera Agora ele vai aceitar, rapaziada Vai Ele vai Ele aceitou E vai, é... Vai aparecer no GPS O rapaz falando tudo mais, né Copom falando Aí daqui a pouco ele vai lá E vai aparecer ali, galera Pra você chamar ali do lado No botãozinho O reforço, né O apoio Aí agora vai ter como você Chamar o helicóptero, mano Pra te ajudar, mano O helicóptero vai seguindo direitinho, rapaziada Aqui Ele tá mostrando a parte de cima, né Como se fosse de cima E aqui ele tá mostrando aqui Dentro do jogo, beleza, galera Vamos ver lá Olha lá Ele vai apertar ali, galera Aí tá falando, rapaziada Que ainda não tá com áudio De... De cara falando O apoio do águia Tá como se tivesse um carro normal Igual o... Só que ele vai adicionar isso aí, rapaziada Isso aí pra ele é rápido, ó Ele já... Ó, já acionou Já acionou o reforço, ó Já acionou o reforço Fico olhando, galera Em cima ou embaixo, ó Ó, ele... Ah, ligou o helicóptero, ó Ó, ó Demorou um tempinho, rapaziada Ele vai anoitecer, né Também tá com... De noite, rapaziada, também Olha lá, rapaziada O águia Mano, que da hora, rapaziada O águia é seguido Não, lá, lá, lá Na parte de cima Ele botou na parte de cima Olha lá O cara tá ali, suspeita, lá Mano, olha o tanto de coisa, rapaziada Pra poder captar, lá Pra onde tá o cara, mano É muito, cara É muito trabalhoso, galera Você pensa que é fácil fazer um game, né Não, rapaziada Não dá Mas o game que é... Ele, por enquanto, é offline, né, rapaziada Quando for lançar multiplay Se ele for lançar, mano Meu Deus do céu É o mais trabalho ainda Olha lá, rapaziada Ele tá mostrando lá O águia hino E na parte de baixo Ele consegue ver também, mano Olha lá O águia passando lá, ó Vem da hora, rapaziada Agora vai chegar o apoio aí, galera Do águia Beleza, rapaziada Ele pretende colocar arma Eu sei que vocês perguntam muito Pobre reis Vai ter arma no jogo Vai ter, galera Vai ter Mas vai demorar um pouquinho aí, mano Mas vai chegar Vai ter operação na favela, galera Que acho que se eu não me engano É carros roubados Aí, rapaziada Passou aí, ó O águia vai atrasar Lá, lá, lá O águia Beleza, rapaziada Então, rapaziada O vídeo foi esse aqui bem curto Espero que você tenha gostado, mano Dessa atualização que tá chegando aí, galera Vou tá deixando o link do canal dele, rapaziada Pra você tá indo lá E dar opinião, rapaziada Ele tá aceitando opinião Se inscreve lá Fala que veio pelo pobre raiz, rapaziada Beleza? É... Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem completa A explicação dele é bem melhor, galera Beleza? E você também vai ficar por dentro Do desenvolvimento do game Beleza? Tamo junto É... Espero que você tenha gostado Deixe seu like e seu comentário Valeu Fui E aqui